Hoje eu vou te mostrar uma empresa que eu aposto que você não conhece. Ela se chama InfraCommerce e eu vou te explicar tudinho sobre ela. Vem comigo! A InfraCommerce foi fundada em 2012 por um alemão que mora aqui no Brasil hoje em dia. Ele fundou uma outra empresa de tecnologia também, lá na Europa, na Alemanha, que ele vendeu pro eBay. Quando ele chegou aqui no Brasil, lá em 2011, vários amigos dele procuravam ele falando assim Kay, ele chama Kay, Kay, eu preciso digitalizar meu negócio, eu preciso começar a vender online, mas eu não sei fazer isso, eu não sei, não tenho programadora, eu não tenho logística. E o Kay falava assim, puta cara, mas se eu fizer só pra você eu não consigo, porque o Mercado Livre entrega em 24 horas, Magazine Luiza também em 24 horas. Eu não vou conseguir fazer isso a um custo que se paga, né? Aí o Kay começou a pensar, né, o tal do alemão lá, ele falou assim, cara, e se eu fizer isso pra várias empresas? Então foi isso que ele fez e em 2012 nasceu a InfraCommerce, e FMC3 é uma companhia aí do novo mercado, talvez alguns já tenham comprado, mas é uma companhia que ainda passa ao largo do radar dos grandes gestores do Brasil, por isso eu acho que vale a pena a gente conversar sobre ela e é uma grande oportunidade, né? Então aprofundando um pouco mais no modelo de negócios. O que a InfraCommerce faz, a gente chama de Full Commerce. O que que é isso? Vamos supor que eu tenho uma pastelaria. Aí eu falo assim pra InfraCommerce, fala InfraCommerce, eu quero fazer tudo online, eu só faço pastel, você providencia pra mim a entrega, a logística, o site, tudo. Então a InfraCommerce faz isso, ela faz desde o site do cliente até a entrega na porta do cliente, do cliente dela, entendeu? E no ano passado, no ano fechado de 2020, a InfraCommerce processou um volume bruto de mercadorias, que a gente chama de GMV, na sigla em inglês, de 5 bilhões de reais e uma receita bruta de 200 milhões de reais. É uma companhia ainda pequena, eu acho que muito por isso ela se passa, ela passa longe aí, né? Do radar dos gestores, porque os grandes e-commerce que a gente conhece hoje, Mercado Livre, Magazine Luiza, é 15 bilhões, 13 bilhões. Então ela é bem menor, né? Então a gente acredita que ela pode crescer muito ainda. Acho que um terceiro ponto que vale a pena comentar sobre o business da InfraCommerce, é que ela opera no modelo White Label. Se você entrar lá, www.nike.com.br, você vai encontrar só a marca da Nike. Você não vai ver a InfraCommerce, por quê? A InfraCommerce faz isso para os clientes dela, a Nike dentre eles, no modelo White Label. Só a marca do cliente da InfraCommerce que aparece. Ninguém sabe que a InfraCommerce que está fazendo o e-commerce para a Nike. Entendeu o pulo do gato? Agora eu vou contar os três motivos pelos quais eu acredito nessa tese de investimento, junto com o time do Carteira Empiricus e com o time do Palavra do Estrategista também. Vem comigo. O primeiro ponto é o negócio, né? Então, como a gente descreveu ali brevemente, com a escala que a InfraCommerce tem, ela consegue oferecer um nível de serviço satisfatório, parecido com os das grandes plataformas de e-commerce, como Mercado Livre, Magazine Luiza, e consegue extrair um lucro razoável, né? Ela gera um EBITDA e um lucro positivo, já foi positivo no ano passado. A InfraCommerce, ela faz tudo isso, desde o pagamento até a entrega. Então, isso traz uma vantagem competitiva interessante para ela, que ela consegue oferecer para o cliente um nível de serviço que poucos outros provedores vão conseguir. O segundo ponto, a proteção dos dados. Sabe por que o empresário tem medo de ser seller ou vendedor? Abriu uma lojinha virtual no Mercado Livre ou na Magazine Luiza? Porque essas grandes plataformas consideram que o dado do cliente que entra lá para comprar é dela, não da loja que está oferecendo aquele produto ou serviço. E a InfraCommerce deu um passo para trás. O que ela falou? Opa, eu vou prometer para o meu cliente que eu não vou pegar os dados do cliente dele. Assim, o cliente fica seguro em se tornar dependente de mim no online, entendeu? Então, assim, o cliente fica cada vez mais dependente dele e é uma vantagem competitiva interessante. O terceiro ponto, e esse é bem contraintuitivo, né? Porque eu falei aqui que a InfraCommerce ajuda na entrega. Então, ela tem vários centros de distribuição, ela tem uma rede de provedores de transportadoras que ajudam a levar os produtos aí até o cliente final, mas ela não compra o estoque da Nike para depois vender para o cliente final. O que a InfraCommerce faz? Ela faz o manuseio do estoque, das blusas, dos tênis, enfim, de todos os produtos, entrega para o cliente final. Quando ela vai repassar a receita da Nike, que o produto é da Nike, afinal de contas, ela retém o take rate dele. O que isso significa na prática para a gente que está pensando em se tornar acionista? Baixo investimento em capital de giro. Com isso, os retornos se tornam mais atrativos quando comparados a uma empresa que opera no que a gente chama de 1P, de first party, né? Que eu opero com os produtos aí no meu próprio balanço. Então, é um excelente negócio. Agora, vamos para o segundo ponto, que é o crescimento de receita e de lucro. A InfraCommerce, ela opera mais no segmento B2B. O que isso significa? O exemplo que eu dei da Nike é um exemplo de cliente B2C da InfraCommerce, porque o cliente da Nike já é o consumidor final. Agora, a maioria dos clientes da InfraCommerce são empresas que operam ainda na distribuição, que vendem para os varejistas. Por exemplo, Unilever, que vende para supermercados e farmácias, Nestlé, que vende para lojas de conveniência, Ambev, que vende para bares e restaurantes. Todas essas empresas que eu mencionei agora aqui são clientes da InfraCommerce. E o que a InfraCommerce faz? Fala assim, Ambev, deixa eu entregar suas cervejas, fazer digitalizar tudo. Eu vou entregar tudo para você direto no seu cliente barista, dono do restaurante, e a gente resolve tudo. Ah, inclusive, sabe aquele aplicativo Zé Delivery que você usa, que eu sei, para pedir a sua cerveja? Quem faz todinho ele, do início ao fim, é a InfraCommerce. Mas você nem sabe, fica tudo com a marca da Ambev. Então, a maior parte do GMV de InfraCommerce, esses 5B que eu mencionei aqui, desses 5, 4B são no B2B. E 1B é no B2C, de clientes como Nike, por exemplo. Então, se a gente for olhar para o potencial de crescimento, a gente tem que focar muito mais no potencial de crescimento do e-commerce no B2B do que no B2C, entendeu? Então, hoje, se a gente for olhar no Brasil, 10% de todo o comércio varejista, varejista, B2C, é feito online. Se a gente for olhar no B2B, no que a Nestlé distribui para o cliente, no que a Ambev distribui no restaurante, isso é 1%. Está entendendo o potencial de crescimento, que é muito maior? E aí, se a gente for comparar essa digitalização do B2B com outros países, nos Estados Unidos é 14%, e na China, 32% de todo o comércio B2B é realizado digitalmente. Olha o gap que tem aqui para ser preenchido. É muita coisa, entendeu? Uma vez que a InfraCommerce tiver digitalizado toda a distribuição da Nestlé, da Unilever, da Ambev, ela vai falar assim, Ambev, o que você acha de, em vez de você distribuir para o bar, você começar a distribuir direto na casa do cliente final, como, por exemplo, o Zé Delivery. Por que isso é interessante tanto para a Ambev quanto para a InfraCommerce? Porque o B2C, ele é mais difícil de fazer a logística, porque são mais pontos de entrega. Então, a InfraCommerce, ela consegue cobrar um take rate maior do que ela cobra no B2B. E por que isso é bom para a Ambev? Porque a Ambev quer levar a marca dela para o cliente final, não a marca do restaurante. Então, uma vez que a Ambev já tiver, vamos colocar, dependente da InfraCommerce no B2B, ela vai lá e oferece o B2C. E assim, todos ganham mais. Olha que interessante. Esses dois pontos aqui são pontos que geram crescimento de receita, né? Então, tanto no B2B quanto no B2C. Mas como que isso se traduz em lucros, né? Não adianta crescer só a receita. A gente, acionista, investidor, a gente quer que a empresa lucre mais, não só venda mais, né? E aí, por causa do baixo investimento que a gente está falando, da alavancagem operacional enorme, o que isso quer dizer? A InfraCommerce teve que fazer um grande investimento em tecnologia, para botar de pé os centros de distribuição, para formar uma malha de transportadora satisfatória. Mas dali para frente, ela não precisa investir muito mais a cada usuário, a cada cliente que ela conquista. Então, a receita vai crescendo muito mais do que os custos daqui para frente. E isso a gente chama de alavancagem operacional. A receita cresce muito mais do que os custos, e com isso a margem vai se expandindo. Então, essa é a beleza de você investir numa empresa em estágios iniciais, né? Ela ainda tem muita alavancagem operacional para capturar, e a gente acha que é isso que vai acontecer com a InfraCommerce, uma expansão de lucros nos próximos cinco anos. Beleza, é uma excelente empresa, é um ótimo negócio, grande potencial de crescimento, mas, como a gente viu no nosso vídeo anterior sobre como escolher uma ação, a gente precisa olhar se está barata, não é mesmo? Então, vamos olhar para isso. Para e-commerce, eu gosto muito de olhar para EV Receita. É bom a gente olhar pelo menos 12 meses para frente. Aqui eu já peguei logo a projeção de receita de mercado, de consenso para 2022, que é o ano que vem. Então, um pouquinho mais de 12 meses para frente, porque são empresas que crescem muito, né? E são empresas que nem sempre dão lucro. E aí, aqui eu peguei com alguns comparáveis. Eu escolhi três comparáveis a dedo aqui, e tem que ser comparáveis mesmo, viu, gente? Então, eu escolhi Shopify, que é uma empresa canadense que faz uma coisa muito parecida com a InfraCommerce, só que a diferença é que a marca da Shopify aparece, né? Ela lembra um pouco, assim, o Mercado Livre, apesar de não ser exatamente igual. A gente pode fazer um vídeo sobre ela, inclusive. Coloca aqui no comentário se você quer. É a LocalWeb, que todos nós conhecemos, né? Que é uma provedora aí de Software as a Service. E a Mercado Livre, que acho que eu não preciso nem explicar, né? Então, eu peguei esse múltiplo e comparei para essas quatro empresas. Shopify, a canadense, ela negocia a 31 vezes a receita do ano que vem. LocalWeb, a 14 vezes. Mercado Livre, 9 vezes. E nossa querida InfraCommerce, 7 vezes. Então, eu acho que, assim, ela está bem barata. Eu não vou falar que ela está de graça, não, porque de graça está a Magazine Luiza, mas essa aqui está barata. Então, eu acho que é isso. Ótimo negócio, bons crescimentos, valuation atrativo. Eu acho que InfraCommerce tem tudo para voar nos próximos meses, continuar voando mesmo com reabertura. E vem comigo nessa aposta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê seu like aqui, compartilhe com seus amigos e aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você quiser ter acesso à nossa série, que tem essas análises e muitas outras para você se divertir. Se você quiser uma foto desse quadro aqui em alta resolução, manda uma mensagem que a gente manda direto do nosso grupo do Telegram. Um abraço, até o próximo vídeo.